Bom dia, queridos amigos, hoje mais um episódio desta série onde eu procuro colocar o gênio Peter Drucker de lado e mergulhar de cabeça em profundidade sobre o ser humano, sobre o homem Peter Ferdinand Drucker, sempre procurando resgatar fatos importantes da vida dele, que passam por famílias, amigos, cidades e que marcaram e impactaram sua caminhada pela vida, enriquecendo sua monumental sensibilidade e seu gigantesco conhecimento, lapidando e humanizando o seu caráter. Por outro lado, enaltecendo sua empatia e magnificando a sua generosidade. M e gênio, como a gente tem repetido nesta série, Herman e Eugênia Schwarzwald, segundo diz Peter Drucker, nas suas memórias, foram as pessoas mais interessantes que conheceu em toda a sua vida e que contribuíram de forma inestimável para o ser humano Peter Drucker. Nos dois últimos episódios, Drucker concentrou-se na descrição do perfil de gênia Eugênia Schwarzwald e hoje ainda continua um pouquinho mais nesse caminho, nessa direção. Conto o mestre sobre sua querida amiga gênia o seguinte. Por mais que gostasse do casal, eram as pessoas mais queridas dentre seus relacionamentos, o mestre colocava o gostar de lado e, da mesma maneira que não poupava elogios, descia a lenha com a maior naturalidade. Essa era uma das características dele, Drucker. E nas pinceladas, no processo de construção do retrato da gênia, Peter Drucker diz o seguinte. Num determinado momento, a gênia propôs-se abrir uma escola para mulheres, preparatória para a faculdade, sempre dentro do seu estilo e tradição irlandesa, dos que se dizem amantes da paz, pessoas dispostas a ouvirem depois de terem nocauteado seus opositores. Era como era ela, né? Como era ela. Primeiro, ela alugou um apartamento num bairro elegante. Depois, foi atrás dos professores. Descobriu os cursos para trabalhadores ministrados por jovens e sinceros funcionários públicos liberais. Matriculou-se. Selecionou dentro de jovens professores aqueles que mais gostou. Meu pai, diz Drucker, foi o primeiro a ser contratado. Aí um dia eu perguntei para o meu pai o que gênia disse a ele para persuadi-lo. E ele respondeu rápido e sem excitação. Não me persuadiu, me intimou. Um dia, eu estava no meu escritório, quando uma doutora Nussbaum fez-se anunciar. Entra uma mulher jovem, atarracada, com cabelo de menino e uma roupa perrante de tweed escocês, sem dizer bom dia ou qualquer outra manifestação, pôs-se a falar. Você prefere lecionar segundas e quartas à noite ou terças e quintas? Respondi. Minha senhora, não sei do que a senhora está falando. E ela disse, ok, fechado. Terças e quintas, das 18h30 às 21h. Oferecemos jantares para os professores. Ninguém acreditava na escola de gênia. De onde viriam os estudantes? Anunciou a chegada da sua escola com um anúncio de primeira página, jamais visto, nos jornais de Viena. Deu certo. Mais de 330 candidatos a fazer o preparatório para vestibular, incluindo 100 homens, que foram descartados, claro, de imediato. Na primeira turma de 50 mulheres, 30 entraram na faculdade com distinção. E a partir daí, seu negócio de escolas foi crescendo sem parar até Hitler invadir a Áustria e determinar o fechamento da escola Schwarzwald. Continuamos amanhã. Bom dia e até lá.